E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World com H64D. Vamos fazer mais um vídeo com o radar. Vamos espremer esse radar e vamos tirar o máximo que tem até antes que o pessoal faça uma atualização. Vamos fazer o seguinte, vamos usar o radar no ambiente onde há tropas amigas na área de fogo. Só que você não sabe quem é. Então você vai ter de jogar o radar aqui, localizar os alvos e identificar eles visualmente antes de atirar. A ideia é que você não atira no nosso amiguinho aqui. E no caso aqui é um J-Atac, só que ele está camuflado. Então os tanques aqui nem sabem que ele está aqui. Mas a ideia é colocá-lo aqui no meio, para quando você estiver rastreando com o seu radar, você não atirar nele. Mas sabemos que tem essa unidade amiga aqui no meio. Vamos ver ela lá no radar para você ter uma noção. Bora lá! Let's fly! Vamos voar! Caraca, você voltei de editar esse vídeo? Vai, DCS! Caraca, filho! Ah, esse aqui não é o multitrack. Tá certo. Isso, iaiaia. Multitrack carrega mais rápido. Desculpa aí, pessoal. Só configurar uns negócinhos rapidinho aqui. Beleza. Nossos alvos estão logo após a colina ali. Coisinha simples. Espero eu. Deixa eu pular para o banco lá para frente, senão não tem graça, que os brinquedos estão é lá. Estamos a dois, quatro, pronto, alguma coisa. Pera aí, deixa eu pular lá para frente. CTRL, V. Deixa eu já ir ligando os brinquedos aqui. Vamos rastrear alvos estáticos. E aí, o sol está ruim aí para vocês, hein? Ih! Pera aí, filho. Vai devagar. Vou tirar a extensão da cara. Vou ligar o radar. Beleza. Vamos tirar essa luz toda aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui, só para mostrar um negócio para vocês. Aqui é o mapa de navegação. Se você colocar no mapa de ataque, esse ícone que aparece aqui são de tropas inimigas. Mas, mas, se o veículo estiver em movimento, a única coisa que você sabe, é que ele estava aqui quando a sua missão começou. Se ele estiver estático, não tem problema nenhum. Tanto é que eu fiz outro pré-teste aqui, ele fica para lá e para cá, para lá e para cá. Mas quando a missão começa, mostra ele aqui nessa posição. Então, você tem que tomar cuidado. Você não sabe se o seu amigo está se movimentando ali. Você sabe que ele está ali. Copiou? Copiou? Bora lá. Deixa eu ver. Não apareceu nada. Já, já aparecem os manseco. Eu vou subir para 300 pés. Onde estão vocês, crianças? Eu vou subir para cá, crianças. Quer ver? Um alvo. Dois alvos. Três alvos. Quatro alvos. Olha ele aqui, olha. Haha! Está na sombra, né, Malas? Está certo. Leva um tiro aí, não sabe porquê, né? Beleza. Estamos no mapa do Cáucasus. O radar não apareceu nada. Deixa eu ver o F-10. Ah, o salvo está depois dele. Então, já, já, deve aparecer alguma coisa. Opa! O que é que já temos aqui, ó? Espera aí, vamos parar, vamos parar, vamos parar. Capite, só mandar. Vamos parar. Aqui, já sabemos que... O nosso amiguinho aliado está aqui no triângulo aqui, ó. Ele está parado. Vamos ver se ele está em movimento. Alvo estático, alvos móveis. Letra A. Vamos ver se ele está em movimento. Se ele estiver parado, tudo bem. Beleza, está paradinho. Beleza, está parado. Tertinho. Aqui, ó. Navegação, ataque. Está parado. Vamos fazer o seguinte. Vamos passar um sensor para cá. Espera aí, deixa eu procurar na mão aqui. Está certinho, tem um... Beleza. Deixa eu ver quem é aquele cara ali. Está na abalhada da estrada aqui. Mãozinha, cadê a mão, cadê a mão? Beleza. Vamos mandar o sensor para lá. Ok. Aqui nem é amigo, não. Tem cara de Abras, não, viu? Está com cara de T90. Tem problema, não tem problema não. Vamos dar um tirinho nele. Cinco pontos, alguma coisa. Beleza. Vamos ligar o Hellfire. Hellfire ligado. Vamos alinhar aqui para ficar bonito. Para ficar bonito na foto. Espera, deixa eu travar nele ali. Pega. Ok, foi. Ou seja, menos um no campo de batalha. Esquece não. Com o azul ali, amigo. Acabou. Solta. Solta, filho. Beleza. Vamos continuar com o nosso rastreamento. Menos um. Vamos descer aqui, que não é boba, né? Opa, nem tanto. Vamos continuar com o que a gente acha mais ali. Vamos ver o que a gente acha mais ali. É mesmo? Opa, apareceu mais outro. Que bom, filho. Coisa que hoje está rendendo. Já tem outro cara ali para levar tiro. Espera aí, filho. Espera aí. Tem outro cara ali que quer levar tiro. Aqui, ó. E mais outro aqui em cima. Estou esquecendo. Deixa eu pegar esse aqui primeiro. Eu não sei quem é ele. Outro que vai levar tiro. Ah, mas vai gostar de estragar meu dia. Olha lá, pinta de trás da arca. Entendeu essa opção? É o sopro, é o desloco. Se não me engano, tem um comando aqui que faz ele voar de lado. Eu ainda tenho de praticar isso. Mas enquanto isso não chega. Espera aí. Mas vai, mas vai é na mão mesmo. Se não fala a memória, eu acho que tem um comando sim. Vou dar uma olhada nos comandos do Jorginho ali atrás, do Zequinha. Vai. Libera, 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 libera. Opa, bem em cima. Vamos aproveitar que ele está de costas. Ai, ai, ai. Vamos alinhar esse aqui. Alinhar. 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 Eu não vou nem trocar de câmera. Vai nessa aqui mesmo. Pera aí. Tem que trocar. Tem que identificar. É, esse aqui não abra não. É um T90, pessoal. Fazer o que, né? É um T90. Então vai levar chumbo na cabeça com o tesouro. Está no alcance. Foi. Tem um outro alvo bem ali perto do nosso aliado. À esquerda. Pegou? Chegando lá. Beleza. Aqui, ó. Tem um rastreado ali. Deixa eu tentar jogar o sensor pra lá. Beleza. Vou identificar visualmente. Pra não atirar nos amiguinhos. Ah. Isso é um. Isso não é. Isso não é um abra não. Isso é um T90. Vai levar chumbo também. Não tem problema, né? Hoje é dia. Hoje é dia de caça. Hoje está fácil. Esse dia eu postei um vídeo que a coisa ficou feia. Travado. Tem de alinhar, né? Vai ficar bonito na foto. 5.7. Foi. 11. A luz batendo aí, vocês não vão ver, né? 2.1. É. É, parceiro. Confirmação visual. Não tem jeito, não. Beleza. Vamos continuar aqui. Aqui, ó. Um X verde, um X verde, um X verde. E esse azul, esse é a bolinha aqui. É o veículo. Que nós já passamos no sensor lá. Identificou como amigo. Vamos continuar. Se não me engano, falta mais um. Estou a 200. Vamos descer um pouquinho aqui, parceiro. Tem que ficar voando. Voando alto em terreno aberto é... É chamar... Chamar tiro no traseiro. Ok, disparamos 3. Tem mais, não? Acabou. Eu lembro que tinha mais um, filho. Vamos virar pra direita. Era 4. Era 4, era 3. Espera aí. É, 4, filho. Tem mais um aí, não sei onde. Espera aí. A gente acha ele. Ou eu acho ele, ele me acha. Quando ele apontar o laser, vai ser aquela correria. Não. Vamos virar mais pra direita. Vamos lá. Espera aí. Vamos fazer um negócio aqui. Copy. Vamos fazer um negócio aqui. A minha direita não tem... A minha direita... Não, aquele ele eu já atirei. Vamos girar pra esquerda. E aqui? A direita não tem nada. Aqui também não tem nada. Aqui também não tem nada. Vamos ver de onde eu atirei. Vamos continuar. Carp. Speedin' up. É pra ter mais um ralvo. É pra ter mais um ralvo. Speedin' up. Não tava aqui. Não tava aqui. Era pra tá. Cadê você? Vai que ele mostra os dentes. O que é que eu falei? O que é que eu falei? O que é que eu falei? Fica em cima, tá. Ahahahahahahahahahahahahaha Ahhh Fica em cima! E você viu? Só escutou o POP! O pipoco do lado Fica aí em cima, mané Opa! Ele tá aqui, vi Beleza, agora eu já sei Ah, filho da mãe, acertou meu motor, vi Deixa eu correr aqui, pessoal Que o trem tá ficando é feio Beleza, ele tá aqui pra trás Pelo menos eu já sei onde ele tá agora Ai, ai, ai É, pelo menos salvou ali Ah, Goiás Ele me atingiu, filho da mãe, vi É lógico, né? Fica lá em cima, o que eu falei? Fica, fica o otário lá em cima Tá fazendo o que lá em cima? Peraí, deixa eu trocar ali Ei, Goiás Sério, filho? Tá me travando ainda? Vou ser que ele tá pra direita Não tem problema não Não tem problema não Peraí Deixa eu me posicionar aqui Fica aí em cima, mané Ah, bons tempos do comancho, filho Speed set Na época do comancho a gente só voava Só voava a 100 pés Não passava disso, filho Ô, joguinho bom Não Parou Parou Tá parando, né? At requested speeds Comin' right At requested heading Comin' right At requested heading Comin' right Ele é aquele ali, não, é? Comin' right Comin' right Ah, esse é aquele ali Ah, esse aqui, ó Ah, morreu Mané Se não, você ia atirar nos outros Comin' right At requested heading Comin' right At requested heading Ele sim, é esse aqui, ó Aqui tá dizendo que eu ainda não atirei nele Tudo bem Tudo bem Então nós vamos fazer o seguinte Pronto Vamos dar um presente pra ele Não, não Só que é o outro que tá travado Aqui, ó Esse que tá travado O triângulo Seria o próximo Então, peraí Agora sim É, diamante Aqui, ó Tá travado Faz com respeito Sem uma munição Vai lá Pega ele Pega, pega, pega Agora sim, pessoal Disparei o Alenza Hoje Aqui, ó Quero ver ele ficar atirando nos outros Cadê ele? Vamos ver no horizonte Aqui, pra ver se dá pra ver alguma coisa Ih, se não é bom, filho O que é isso aqui é uma fumaça? Ah, pegou o filho da mãe Que é fumacinha no horizonte lá, pessoal Pegou o filho da mãe, filho Tava atirando em mim Pode, filho Olha Quando eu chegar lá na base Os mecânicos vão encher o saco Que porra, filho Que que você deixou os caras fazer, mano Aí, filho Os caras vão reclamar pra danar, filho Vão ficar a noite inteira tampando esses buracos aí Eu acho que agora acabou Pera aí F7 É, acabou, pessoal É, acabou a nossa brincadeirinha É isso aí Desce a S-World Isso aqui foi 30 minutos nessa brincadeira Ainda levei tiro, filho Acredita, filho Tá difícil a vida aqui, filho É isso aí, pessoal Naquele esquema Compartilha o vídeo, por favor E assina o canal O YouTube tá pegando no nosso pé Pede, falou Pede pro pessoal assinar o canal Senão tá difícil Fica difícil distribuir vídeos Vocês têm de assinar o canal Assinar as notificações Pro YouTube enviar pra vocês Valeu, pessoal Naquele esquema Faz isso aí Senão fica difícil Valeu Fui